Jesus disse coisas interessantíssimas lá em Mateus 4, eu levo você lá rapidamente, para te dizer que o hebraico não vai ensinar isso para você. Em Mateus 24, Jesus cita coisas interessantes, eu vou ler de forma muito rápida, no verso 4, Jesus respondendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. É muita cara de pau, mas já aconteceu isso que está acontecendo. O que tem de líderes dizendo que é Jesus Cristo é impressionante. Isso tem de mais. Nós temos aqui o verso 9 que diz, então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão. E sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome, por causa da minha doutrina, do meu ensino. Por causa da minha vida. Nesse tempo, olha, isso já está acontecendo, muitos serão escandalizados e traicião uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. É por isso que tem milhões de doutrinas cristãs, milhões de doutrinas evangélicas. Milhões de doutrinas para os crentes. Está aí no mundo inteiro. Cada um tem uma verdade, mas a única verdade soberana é rejeitada. É por isso que aparece doutrina em tudo que é típico, em tudo quanto é língua. Mas a língua original da revelação de Jesus Cristo é o grego, para todas as línguas do mundo. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, meus amigos. E por se multiplicar os desejos próprios, o entendimento próprio, os interesses próprios, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Coisa tremenda. Mas aquele que perseverar até o fim, na doutrina de Cristo, nos seus ensinos, nas suas instruções, em meio às perseguições, calúnias e difamações, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E agora eu quero lhe dizer uma coisa. E esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo, através da internet. Procure saber quem está pregando. É em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então, nós estamos com pressa. Muita pressa. E vou dar um texto para você. Jesus prediz o final da grande tribulação, a partir do verso 15. E quando chegamos no verso 22, ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carta nem se salvaria. De tanto engano, não é pela tribulação. Engano, falsidade, fingimento, dissimulação, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas filosofias. Que coisa tremenda. A realidade da verdadeira doutrina praticamente está anulada. Pastor, o senhor está indo longe demais. Não, não estou indo longe demais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos seriam abreviados aqueles dias. Então, existem alguns escolhidos que Jesus pensa neles. Mas ele continua a sua pregação no verso 23 e diz, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu volotei o predito. Então, se até os escolhidos vão ser enganados, o problema está onde? Nas falsas doutrinas. Falsos ensinos, falsas instruções, falsos Cristos, falsos mestres. E os escolhidos, quem eram? Aqueles que guardavam o princípio da doutrina da revelação original de Cristo e dos apóstolos. que, infelizmente, vem sendo jogada de lado faz dois mil anos. Dois mil anos. Então, eu quero levar você à compreensão. E dizer para você que você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você, mas quem é Deus? Se não o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. revelado por Ele, e Ele sendo a sua própria imagem, como eu vou te mostrar agora. O hebraico nunca vai te mostrar isso. Então, eu quero que você pare e pense, medite no que eu vou estar mostrando para você. Está escrito. Eu não estou inventando nada. Só apenas vivendo essa realidade. E carregando em meu corpo também as marcas do sofrimento de Jesus e de Paulo. E sofrendo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Que é uma igreja mínima, pequena, chamada de Os Remanescentes Fieis. Mas quem são esses? É para ser escolhido a dedo. E eu gostaria que você fizesse parte desse remanescente. Mas se você está em hebraico, você não faz parte dele. Infelizmente. Esta é a verdade. Esta é a verdade.